Piuí, piuí, o trem passou por aqui Quando o trem passou, eu estava na estação Tive muitas surpresas, cada um num vagão Piuí, piuí, o trem passou por aqui Piuí, piuí, o trem passou por aqui No primeiro vagão, achei maior barato Brincavam com as jordinhas e os gatos estão no mato Piuí, piuí, o trem passou por aqui Piuí, piuí, o trem passou por aqui Lá no meio do trem, no vagão principal Tocava a animada, a orquestra de pirimbal Piuí, piuí, o trem passou por aqui Piuí, piuí, o trem passou por aqui Na Maria Fumaça, encontrei um maquinista Xingando-me falou, também sou capoeirista Piuí, piuí, o trem passou por aqui Piuí, piuí, o trem passou por aqui Quando o trem passou, eu estava na estação Tive muitas surpresas, cada um num vagão Piuí, piuí, o trem passou por aqui Piuí, piuí, o trem passou por aqui No primeiro vagão, achei maior barato Brincavam com as jordinhas e os gatos estão no mato Piuí, piuí, o trem passou por aqui Piuí, piuí, o trem passou por aqui Lá no meio do trem, no vagão principal Tocava a animada, a orquestra de pirimbal Piuí, piuí, o trem passou por aqui Piuí, piuí, o trem passou por aqui Na Maria Fumaça, encontrei um maquinista Xingando-me falou, também sou capoeirista Piuí, piuí, o trem passou por aqui Piuí, piuí, o trem passou por aqui